A CIDADE NO BRASIL 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 Glória a Deus Dizendo as suas mãos para cá Senhor nós De como vamos Pai Nós somos uma igreja diferente Senhor Eu creio que nós somos uma igreja diferente E estamos vivendo um signo diferente Pai Que existe função Que existe graça Que existe favor Ó Deus, amado diferenciar o Senhor Para cada ciclo do Pai do Senhor Ó Deus, amado em cima Ó Deus, amado em muito na vida dos meus filhos Ó Deus, amado que isso seja experimentado também na área econômica, Senhor Ó Deus, amado Nós amamos cada centavo, Senhor De pé Que foi depositado, Senhor Qual carro, Senhor Ó Deus, amado que aqueles que não tiveram Nós não teriam esse privilégio, Senhor Ó Deus, amado que aquele Espírito, Senhor Vem dar esse prazer, Pai Nós não queremos dinheiro Nós queremos fé Nós queremos fé, Pai Faz essa igreja crescer e prosperar Em fé Em fé Ó Deus, amado que nós te agradecemos Pelas crianças, pelos pré-adolescentes, ó Senhor Ó Deus, amado para aqueles de povo Que tem que ser prazer na casa do Senhor Deus, amado nós te louvamos porque esse número tem crescido, Senhor Ó Deus, amado que essas crianças, essa igreja Que não é uma igreja que não é uma igreja de hoje Mas é uma igreja de hoje Seja abençoada Deus, amado que os teus filhos que ali tem que saquear Nesses dias, Pai Completando mais um ano de vida, Senhor O Senhor é louvou a vontade de ser mostrado pra Deus, Pai Ó Deus, amado Tenha, Senhor, as suas emoções, a sua saúde Seus planos, seus propósitos, relacionamentos Tudo relacionado a eles, ó Senhor Abençoados Nós como igreja te louvamos E te agradecemos Amém? Quem foi cantar para aqueles que é? Desses dias sim Amém os teus filhos, mas o maldito Amém os teus filhos, não é só dar uma igreja Tem que o sim, não é só assim, não é, emia que é assim Amém os teus filhos, não é só dar uma igreja Amém os teus filhos, não é só dar uma igreja A felicidade A felicidade A felicidade No nome de Jesus Eu falei com os irmãos Nesse mês todo Todo esse mês Deus está Eu estou meio que tirando Especos do público E assim com algumas coisas do coração Convidando algumas pessoas Eu conhecia o Claudio Mas a Júlia Esposo dele Mais ou menos de Pílulas Estou cantando para mim Só de vista Só de vista Olha o acompanhamento Não é Claudio? Canta líquido Será que o meu amigo de fé Meu irmão camarada Fez a língua Compartilhando a palavra E retiou os irmãos Os irmãos aqui sabem o que eu falo Mas assim Nesse mês O senhor tem sido tão gracioso conosco E nessa noite Quando eu fiquei Sabendo a respeito do Claudio A Júlia Da experiência Que eles têm Daquilo que eles têm vivido Com Jesus Nesse aspecto Que nós vamos trazer hoje Fiquei tão empolgado Fiquei tão empolgado Eu falei Que o Claudio quer Que eles falem da caposa Então assim Nessa hora Sem mais delongas Vocês têm as mãos para cá? Vamos orar por eles Pai do nome de Jesus Cristo De Nazaré Senhor Eu te louco Pela vida dos teus filhos Pai Não somente Pela obediência Pai Ó Deus Amado O teu mandamento A tua palavra É o coração Tanto crente Tão sensível Tão dependente Senhor Ó Deus Amado Nessa área Ó Deus Amado Que tudo o que o senhor Tem acrescentado na vida Ó Deus Amado Nos relacionamentos Ó Senhor Ó Deus Amado Que seja Benéfico Para a tua igreja Pai Seja Seja Eterranado Com abundância Que com autoridade Com poder Com liberdade Quando se confunda Senhor Os teus filhos Tragam a Senhor A tua palavra Nessa noite No nome de Jesus Amém Igreja Graça e Paz Amém Eu me chamo Clausa Vivas Sou casado Para sempre Com a Júlia Vivas Que aqui está Atualmente Congregamos Na Igreja Batista Lagoinha Camargos Liderada Pelo nosso Querido Pastor Cláudio Sebafim O qual Eu me sinto Honrado De representá-lo Aqui nesta noite Evidentemente Venho Representando Acima de tudo O Senhor Jesus Agradeço A toda A liderança Na pessoa Do Pastor Léo E eu não sei O nome Da esposa dele E também Na pessoa Da irmã Quem sabe Pastora Pastor Léo Eu Vim acompanhado De dois discípulos Da célula Moisés E a Maiar Eu gostaria Eu gostaria Que eles Ficassem De pé Veio Comigo Também Diácono Que eu Falo Que é o Diácono Do meu coração O querido Éder A sua esposa Cláudia E essa linda Criança De nome Mateus E o casal Ele trouxe O Cleitisson E a Natália Fiquem de pé Portanto Todos nós Somos Da Lagoinha Canarcos E é uma satisfação Estar aqui Com vocês Podem se assentar Vamos fazer A nossa profissão De fé Fique de pé Pegue a sua Bíblia E vamos fazer A nossa Profissão De fé Graças ao Pai Igreja do Senhor Jesus Você está Com a preciosidade Rara Que é a palavra De Deus A bússola Que nos conduz E quando você Determinar Essas frases Esse texto Cheio de frases Que conduz A nossa fé Dizendo Esta é a minha Bíblia Você faz Com fé Crendo que você De fato é Aquilo que essa Bíblia diz que é Amém? Esta é a minha Bíblia Eu sou O que ela Diz que eu sou Eu tenho O que ela Diz que eu tenho Eu posso Fazer O que ela Diz que eu Posso Fazer Eu Deixe A sermente Para a palavra De Deus Eu nunca Mais serei A mesma Nunca 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 No nome De Jesus Amém Podem se assentar O tema O tema Proposto é Família Lugar De Planejamento Financeiro A primeira Coisa Que você Precisa Entender É que Para a sua Família Ser Um lugar De Planejamento Financeiro É necessário Que ela Seja Em primeiro Lugar Um lugar De Confiança Portanto Reconheça Que o seu Cônjuge Veio Para a sua Vida Como Bondade De Deus E é por isso Que você Confia Nele Em Provérbios Capítulo 18 Versículo 22 Diz O que acha Uma esposa Acha O bem E alcançou A benevolência Do Senhor Eu vou repetir O que acha Uma esposa Acha O bem E alcançou A benevolência Do Senhor Um pouquinho Mais na frente Em Provérbios Provérbios 19 14 Diz A casa E os Bens Vem Comerança Dos pais Mas Do Senhor A esposa Prudente Hoje Pastor Léo Nem sempre A casa E os Bens Vem Comerança Dos pais Na época Sim Hoje Não Nós precisamos Trabalhar Para conquistar Mas uma coisa Não falha Mas do Senhor A esposa Prudente Quando falamos De planejamento Financeiro Dentro de uma Família Precisamos Manter Ou Reestabelecer Uma relação De confiança Entre os Cônjuges Homem Você achou O bem Você não Achou O mal Olhe para Sua esposa Você que é Homem Casado Se ela aqui Estiver Enxergue Ela Como O bem Deus foi Pondoso Com você De te dar Essa esposa Você não Achou O mal A sua esposa Não é Imprudente A sua esposa É Prudente Se na sua Mente Você não Acha isso Que ela É o bem E que ela É Prudente Deus Vai mudar A sua Mente Deus Ele vai Mudar As suas Convicções E uma Outra Coisa Que você Precisa Fazer É Necessário Que você Comece Homem A profetizar A minha Esposa É o bem A minha Esposa É Prudente Quantos Querem Se casar E não Conseguem É importante Fazermos Essa Reflexão Quantos Se casam E não Conseguem Permanecer Casados A falta De planejamento Financeiro É instrumento Do diabo Para destruir Famílias Vou repetir Se você Homem Não faz Planejamento Financeiro Você Está dando Legalidade Você Está dando Oportunidade Para que o Diabo Tente Destruir A sua Família Quantos Se casam E não Possuem Qualidade De vida No casamento A falta De planejamento Financeiro É instrumento Do diabo Para promover Falta De qualidade De vida No casamento Mediante Esse Entendimento De que O seu Cônjuge De que A sua Esposa Veio de Deus A nossa Proposta É ajudá-lo A entender O seu Papel Dentro Da sua Família Nós vamos Aqui Apresentar Papéis Masculinos E Femininos Que Fortalecem Esse conceito Família Lugar De confiança E Consequentemente Lugar De Planejamento Financeiro Porém Saibam Que São Vários Os Papéis Inclusive Existem Papéis Que São Comuns Ao Homem E A Mulher Existem Papéis Específicos Que É só Do Homem Existem Papéis Específicos Que É só Da Mulher Porém Existem Papéis Que São Comuns No Dia de Hoje A opção De Papéis Ou A Inversão De Papéis Faz Gerar Nas Famílias Um Lugar De Desconfiança Portanto Um Lugar De Conflitos Um Lugar De Tristezas E Nós Não Estamos Pastor Léo No Ano Da Tristeza Nós Estamos No Ano Da Alegria Deus Não Quer Que Você Vivencie No Ano De 2017 Tristezas Conflitos Problemas Que Vão Gerar Desgostos Nós Estamos No Ano Da Alegria ちょっと Teste Á alternatives S P Ngo Teste Ano Alegria S Está Viva